Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Paulo e trabalho como desenvolvedor web em plataformas como Urkana, Five e Upwork. Nesse vídeo a gente vai desenvolver uma alternativa para driblar o problema de temas da Shopify que não possuem banner responsivo. Mas primeiramente, o que é um banner responsivo? Eu estou aqui na minha conta da Shopify e vou em personalizar tema. Aqui no meu editor do tema, percebo que do meu lado esquerdo eu tenho as seções. E dentro das minhas seções, eu tenho blocos. Dentro dos meus blocos, eu consigo inserir imagens. Um bloco responsivo é aquele bloco que ele consegue ajustar as dimensões dessa imagem para serem exibidas independente do tipo de dispositivo que eu estou utilizando. Por exemplo, aqui eu estou visualizando uma imagem na versão para desktop. Aí ela aparece na sua totalidade, sem cortes, sem obstruções. Mas quando eu mudo o tipo de visualização para mobile, isso não acontece. Ou seja, esse bloco não é responsivo. Agora que a gente já entendeu o conceito, vamos para a resolução do vídeo. Vou fechar aqui o preview dessa sessão para facilitar na dinâmica. Vamos voltar para a nossa loja. A primeira coisa que a gente precisa fazer ou retornar para a loja é duplicar o nosso código. Após criar essa cópia de segurança, a gente vem em editar código. Deixa eu atualizar aqui. Aqui no nosso editor de código, a gente vai criar uma sessão nova. Então a gente desce até Sections. E vamos clicar em Adicionar uma nova sessão. Dentro dessa nova sessão, a gente vai renomeá-la como Banner, Traço, Responsivo. Receba que ao criar a sessão, por padrão, a Shopify já nos dá algumas estruturas. Mas a gente não vai precisar delas, então podemos selecionar e excluir tudo. Já que o nosso script já está pronto, a gente só vai precisar copiar e colar. Eu vou salvar aqui. E vou vir até o meu script. Lembrando que esse script vai estar na descrição do vídeo, é só clicar no link e baixá-lo. Eu vou selecionar todo o script. Vou copiá-lo e colar na minha sessão. Eu venho em Salvar e eu posso voltar para o meu Personalizar Tema. Aqui em Personalizar Tema, eu venho em Adicionar uma nova sessão. Receba que vai aparecer uma nova sessão em Image. E a nova sessão que a gente criou com esses blocos novos. Eu vou selecionar. E aqui está o segredo da aplicação. Perceba que a gente possui um espaço para adicionar uma imagem só para desktop e uma imagem só para mobile. Ou seja, a gente consegue diferenciar esses blocos. E essa visualização vai ficar disponível dependendo do tamanho da tela. Eu vou aqui selecionar uma imagem para desktop. Aqui embaixo eu vou selecionar uma imagem para mobile. E perceba que ela se ajusta conforme o tipo de visualização. Aqui em cima eu vou setar o link para onde eu quero que essa imagem me redirecione ao clicar. Vou colocar todas as coleções mesmo. E eu vou salvar. Pronto, ao clicar perceba que a gente vai para todas as coleções. Então esse é o nosso banner. E essa é a nossa resolução do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E essa é a nossa resolução do vídeo.